As duas melhores informações que saíram nessa semana para os aposentados e pensionistas. Prestem muita atenção, porque realmente as informações são de cair o queixo, tá pessoal? Você vai gostar bastante, tá? Vou trazer a informação aqui pra você. Mas antes disso, eu quero parabenizar o Anderson Pedroso, que levou pra casa, tá? Ele é do município de Alvorada, Rio Grande do Sul, levou pra casa R$250,00 no Pix, porque ele foi o ganhador do nosso último sorteio dos inscritos. Então se você é novo aqui no canal e não sabe como funciona essa dinâmica dos sorteios, eu vou explicar pra você. Você que chegou agora e não é inscrito, inscreva-se no canal, porque se inscrevendo, você tem direito, você tem a chance de participar dos sorteios que a gente realiza todos os dias aqui no canal. E como você viu, a gente faz o sorteio no dia seguinte, no próximo vídeo. A gente divulga pro restante das pessoas quem foi o ganhador, nesse caso, no dia de ontem, quem ganhou foi o Anderson Pedroso, a gente contatou ele ali pela aba de inscritos, pediu o WhatsApp dele, entrou em contato pelo WhatsApp, conversou com ele, pediu a chave Pix e mandou o valor de R$250,00, como você viu aí que eu acabei de te mostrar. Então se você quer participar também e ter a chance de ganhar, você vai ter que se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e aqui embaixo nos comentários falar pra gente, se você ganhar R$250,00 hoje, o que você vai fazer com esse dinheiro? Qual que é a primeira compra que você vai fazer com esse dinheiro? Deixa anotado aqui embaixo nos comentários e boa sorte pra você. Pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos falar desse tema muito importante. INSS, a possibilidade do 14º salário em 2024 ganha destaque entre os aposentados e pensionistas? Pois é, meus amigos, quem achou que o 14º salário era um tema que tinha morrido, se enganou e se enganou feio demais. Eu vou trazer todas as informações pra vocês agora aqui neste vídeo. Além disso, eu vou falar dessa outra informação, que você pode receber um pagamento de R$21.000,00 mais um saque extra de R$1.550,00. Você vai entender tudo agora pra não perder essa oportunidade. Pois é, meus amigos, quem assiste os nossos vídeos só tem a ganhar. Por isso que fica aqui o convite pra você assistir esse vídeo até o final e acabando esse vídeo, vá ali no nosso canal, certo? E consulte os outros vídeos, veja quais assuntos são do seu interesse. A gente sempre traz muita informação importante ali pra vocês, beleza? Meus amigos, vamos começar falando então desse saque extra que os aposentados vão ter direito, tem direito a fazer, tá? Ali de R$21.000,00 mais um extra de R$1.550,00. Eu vou explicar pra vocês do que se trata esse montante e porque essa é uma boa oportunidade para muitos, certo? Lembrando, eu vou explicar tudo ao decorrer do vídeo, por isso não feche ele, tá? Assista até o final, não feche esse vídeo aqui porque você não pode entender meias-verdades aqui, tá? Eu vou ser bem claro com vocês. Pessoal, o CNPS revelou o novo limite das taxas de juros dos consignados do INSS, representando oito cortes seguidos desde março de 2023. Essa medida aumenta o limite disponível de saque para os aposentados e pensionistas, que agora alcança R$21.000,00, R$120,54. R$21.000,00, R$21.120,54. São os valores liberados agora para os aposentados, além de um saque extra de R$1.550,00 com o cartão de crédito consignado ou cartão benefício. Com a decisão de juros para empréstimos consignados, pessoal, ela foi reduzida mais uma vez, que antes estava em 1.68, para 1.66, o que representa uma excelente oportunidade para os aposentados captarem dinheiro, captarem esse saque de mais de R$20.000,00, com um desconto muito grande em relação ao mercado de empréstimos tradicional. Os consignados realmente são uma excelente oportunidade para aquele aposentado que precisa de dinheiro imediato. Lembrando, claro, eu não recomendo os empréstimos só mesmo em caso de emergência. Para muitos aposentados, eu sei que esse dinheiro vai ser salvador nesse momento de crise econômica. Então, se você quer solicitar esse saque, quer solicitar esses valores aí, não perde tempo, aproveita, porque os bancos estão ali numa guerra entre eles mesmos, para ver quem vai conseguir captar o aposentado pensionista. Enfim, eu não compartilho nenhum dado, não divulgo nenhum banco aqui, mas fica o recado aí para vocês, um saque de R$21.120,00, com 54 centavos, mais um extra de R$1.550,00, fica a dica aí para os aposentados. E agora vamos falar do 14º salário, que ganhou mais destaque entre os aposentados e pensionistas. Muitos aposentados, por não ouvir mais falar diariamente sobre o 14º, acham que o projeto morreu, acham que o projeto foi esquecido, quando na verdade o projeto continua a todo o vapor. Não tão forte como 2020, mas ainda bastante forte. Para você ter noção, pessoal, no ano de 2023, o projeto recebeu o parecer favorável na principal comissão da Câmara dos Deputados, que é a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Mas ainda não existe um cronograma definido para o projeto tramitar no Senado Federal. Vocês sabem que para um projeto ser aprovado, ele começa lá na Câmara dos Deputados, aí ele passa pelas comissões. aprovado, então, as comissões, ele acaba indo para o Senado Federal. Lá no Senado tem duas opções. Ou o projeto passa, ele é aprovado diretamente, ou ele vai passar lá por alguns debates no Senado, e os senadores podem enviar o projeto de volta à Câmara dos Deputados para serem realizadas algumas alterações. Feito isso, o projeto volta novamente para o Senado, da Câmara para o Senado novamente, e aí se o Senado aprovar tudo bem certinho, vai para o Presidente da República, que então pode sancionar ou vetar a lei, pode sancionar ou vetar o projeto. Então fica aqui a dica para vocês, fica aqui a informação para você que é um aposentado, um pensionista, um segurado da Previdência Social, a informação de que sim, o 14º continua a todo vapor. E algumas coisas que levantam dúvidas nos aposentados, e até mesmo em mim, é o seguinte, o governo está fazendo uma mega operação de pente fino, já tem dados ali que mostram que o governo vai economizar até 30 bilhões de reais em 2025, dinheiro esse que é mais do que suficiente quase para pagar o 14º salário para os aposentados. E, falo mais, qualquer político que votar, que aprovar o 14º no seu mandato, durante o seu período ali como Presidente, esse político se reelege sem dúvidas nenhuma. São 30 e poucos, 35 milhões, 37 milhões, não me lembro agora bem, de aposentados no país que votam. Qual aposentado que não vai votar no Presidente que olhar para eles e ajudar com um projeto como o 14º salário? É reeleição garantida. Por isso que eu fico com aquela pulga atrás da orelha. Será que o governo não está promovendo esse pente fino para justamente abrir espaço no orçamento, para pagar o 14º e ali sim, com esse pagamento do 14º, garantir a reeleição confirmada do Lula? Fica aqui o questionamento, pessoal. É uma estratégia política? Sim. Pode ser que seja? Sim. Pode ser que não seja? Também pode ser que não seja isso. Mas faz sentido para vocês o que eu falei? Todo esse dinheiro que o governo vai economizar com o pente fino, será que lá na frente, 2025, 2026, não vem a bomba? 14º pago, explodindo em todos os jornais, repercutindo na mídia 24 horas por dia? É reeleição garantida. Se o político que fizer isso... Escutem bem. O político que falar desse tema, que bater nessa tecla e conseguir a aprovação do projeto, é reeleição garantida. Vou falar para vocês aqui sobre que projeto é esse se você nunca ouviu falar do 14º. Sempre tem pessoas novas que chegam no canal que nunca ouviram falar do 14º. O 14º salário, pessoal, é um projeto que surgiu em 2020 pelo Pompeu de Matos, deputado federal Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Ele apresentou o PL 4367, que é um projeto que visa pagar um 14º salário para aposentados e pensionistas que passaram por muitas dificuldades durante a pandemia. ficaram sem nenhum tipo de ajuda do governo. Foi a única classe de brasileiros, de pessoas, que não recebeu ajuda. Foram os aposentados. O governo, ah, eles recebem ali do INSS, então não precisa ajudar eles. E aí acontece que os aposentados, por conta disso, se endividaram. E esse projeto surge como uma forma de trazer um alívio para os aposentados que estão endividados há tanto tempo. Por isso, esse é um projeto que tem um apelo muito grande da população dos aposentados, que clamam por essa aprovação, pedem, lutam há anos pela aprovação. Esse projeto ainda tem, sim, muita força para sair. Basta que os aposentados se organizem, basta que algum político sério, algum político honesto, pegue esse projeto do 14º, volte a bater lá na Câmara dos Deputados, articule para que consiga a aprovação. É por isso que a gente continua lutando todos os dias aqui, trazendo informações para vocês, fomentando o tema, porque a gente acredita que só assim a gente vai ser ouvido. Então, meus amigos, compartilhem o vídeo para que mais pessoas vejam, para que mais pessoas abracem e entrem na luta para que a gente atinja o nosso objetivo final, que é a aprovação desse projeto e trazer um alívio financeiro, mais dignidade, mais segurança financeira para os aposentados. Compartilhe o vídeo, um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!